A conquista do Macaé Sport que vai jogar a semifinal contra o CRB amanhã, 7 horas da noite, no estádio Cláudio Moacir. Os ingressos estão à venda, R$ 5,00 na milheteria do Cláudio Moacir e também na sede do Macaé Sport. Compareçam e prestigiem o time de Macaé. E agora a matéria do Wanderson Passos. Veja como foi a partida épica. O Macaé Sport é um clube da primeira divisão do Rio de Janeiro, fundado em 17 de julho de 1990. Era conhecido como Botafogo Futebol Clube. A profissionalização aconteceu em 1998, quando ganhou de forma invíquida o estadual da terceira divisão. Em 1999, já usava o nome atual Macaé Sport Futebol Clube. O Macaé chegou três vezes nas quartas de final da Série C do Brasileiro. Lamentavelmente, perdeu para o Tigre em 2010, para o Papão da Curuzu em 2012 e para o Tubarão em 2013. Nesse ano, o Macaé novamente chegar às quartas de final. O adversário desse ano foi o Fortaleza, time que também tem o Leão como mascote. Aqui em Macaé, o primeiro jogo foi 0x0. E o Leão mais forte se encheu de esperança. Mas, seja bem-vindo. Você vai conhecer agora o Castelaço. O Fortaleza entrou em campo precisando de um gol. O estádio estava lotado. Teve mosaico dos donos da casa. A festa estava pronta. O Leão Cearense partiu para o ataque, mostrando quem mandava no território. Mas sempre parava no goleiro Milton Rafael, que estava com as garras afiadas. O Macaé acuado não atacava, mas estudava o seu adversário. E viu que o Leão Cearense cometia erros. Ensaiou na primeira e quase. Mas na segunda tentativa... Em um jogo entre Leões, só podia ser ele. Juba aproveitou a falha do goleiro Ricardo e abriu o marcador. No segundo tempo, o Leão Cearense, que tinha que fazer dois gols, foi para cima. Perderam gols. Simularam pênalti. Até que, aos 35 minutos do segundo tempo, Valdisson recebeu na área, girou sobre o zagueiro e, de pé direito, empatou a partida. Festa na selva. O Leão da casa precisava de mais um gol para subir para a Série B. E Milton Rafael, o craque da partida, brilhou. 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 E mostrou com essas grandes defesas que o Leão Alvianil decretara que, neste território, as coisas tinham mudado. Quem rugiu mais alto foi o Macaé Esporte e a galera do Fortaleza, chorando com o desodorante vencido, voltou para casa. Parabéns, Leão! E bem-vindo à Série B! Como diz o seu hino, com muita raça, perseverança, Macaé Esporte é garra e emoção. Parabéns mais uma vez ao Macaé Esporte. Parabéns a toda a diretoria, os jogadores e também ao técnico Josué Teixeira, o grande capitão dessa equipe. O cara que, eu acho que motivou os jogadores, fez com que os jogadores acreditassem que era possível, sim, classificar. Eu acho que, dessa vez, o Macaé classificou em quarto lugar. Pegou em primeiro lugar o melhor time do Brasileirão, que era o Fortaleza, o melhor ataque. O time mais badalado da Série C do Brasileirão e conquistou o acesso no Castelão. Parabéns mais uma vez ao Macaé. A gente vai chegando ao final do programa Show do Esporte. Lembrando que a gente está todo sábado na banda de 11h30 da manhã trazendo o que acontece de melhor no esporte da sua região.